A Elisa tinha 17 anos anteontem. No próximo ano, ela vai fazer 20 anos. Como isso é possível? Isso pode acontecer se hoje for 1º de janeiro e aniversário da Elisa é dia 31 de dezembro. Anteontem, em 30 de dezembro, ela ainda tinha 17 anos. Ontem, no dia 31 de dezembro, a garota completou 18 anos. Portanto, neste ano, a Elisa faz 19 e no ano que vem, 20. A Elisa e sua irmã Elga exploram um velho sótão na casa dos pais. Ali está muito escuro e sujo. Depois disso, elas descem as escadas para almoçar. O rosto da Elga está todo coberto de poeira, enquanto o da Elisa está super limpo. Mas mesmo assim, apenas a Elisa vai ao banheiro para lavar a cara. Por quê? A Elisa notou que o rosto de sua irmã estava sujo, então pensou que o dela também deveria estar. Quanto a Elga, quando ela viu que o da irmã estava limpo, presumiu que o dela também estivesse. Após o almoço, as duas saem para uma caminhada em uma floresta encantada. Então chegam à margem do rio, mas a ponte está fechada para reparos. Elas notam dois anões pescando em um barco perto da ponte. E eles concordam em ajudar as irmãs. Mas o barco deles é muito pequeno, suporta uma irmã ou dois anões. Felizmente, conseguiram resolver o problema. E a Elisa e a Elga atravessaram um rio no mesmo barco. Como isso foi feito? Em primeiro lugar, um dos anões levou seu companheiro para a margem oposta. Depois, voltou sozinho para as irmãs. A Elga entrou no barco e atravessou o rio. Aí deu o barco ao segundo anão e ele voltou para a margem oposta. Este pegou seu companheiro anão e o levou até Elga. Em seguida, um dos anões nadou até a Elisa e passou o barco para ela, que então atravessou o rio e se juntou a Elga. E finalmente, o segundo anão voltou para junto de seu companheiro. A Elga e a Elisa continuam caminhando e se perdem na floresta. Há três caminhos para a cidade mais próxima. O primeiro está repleto de plantas mutantes que se alimentam de humanos. O segundo passa por uma caverna de gelo com o dragão faminto congelado em um enorme cubo. O terceiro atravessa um vilarejo de fadas e a magia delas faz com que os humanos percam a cabeça. Qual é seguro? O dragão está preso dentro do cubo de gelo, portanto, não é tão perigoso. Finalmente, as irmãs chegaram à cidade e estão caminhando pela rua principal. De repente, alguém joga uma laranja na cabeça da Elga. A Elisa identifica o apartamento de onde a fruta caiu e vai até lá para reclamar. Ela bate a porta e um jovem abre imediatamente. A garota explica que a irmã foi atingida por uma laranja que caiu dali. Mas o rapaz diz, Eu estava lavando meu cachorro quando você bateu na porta. Só eu e meu animal de estimação moramos aqui. Então você confundiu os andares. Mas a Elisa não acreditou nele. Por quê? De acordo com um homem, ele estava dando banho em seu único animal de estimação. Mas o pelo do cão está seco, portanto, a história dele é falsa. As irmãs entram em uma loja de decoração local. A Elga tira uma foto da irmã em frente ao espelho. Você consegue identificar algo estranho nessa imagem? Dê uma olhada mais de perto no espelho. As mãos da Elisa estão refletidas de forma errada, assim como o pôster de venda atrás dela. Ela deve ser uma vampira! Só brincadeira. As duas continuam explorando a loja. Mas, de repente, a Elisa começa a gritar e foge. Isso porque uma dessas mulheres não está viva. Você consegue adivinhar quem? A primeira mulher é uma pessoa comum. Há um espelho atrás dela. A terceira tem uma pintura de si mesma ao fundo. Já a segunda, que está olhando por cima do ombro, é um fantasma. Seu reflexo no espelho não corresponde à realidade. A Elisa decide se esconder em um prédio próximo. Surpresa! É um pet shop! Ela passeia pelo local e vê um detalhe estranho. Você também consegue perceber! A tartaruga está usando óculos escuros! Os habitantes locais contam para as irmãs sobre um lobisomem assustador que vem aterrorizando a cidade há várias semanas. Eles só sabem que esse lobisomem é uma mulher e que ela tem um marido. Ele é a única pessoa que pode acalmá-la. A Elisa encontra três suspeitos que podem ser o marido da lobisomem. Mas nenhum admite isso. Você consegue encontrá-lo? É o segundo homem. Há pelos marrons suspeitos em suas roupas, embora seu próprio cabelo seja loiro. No dia seguinte, a Elga faz uma festa de aniversário. Então a Elisa vai até a padaria para comprar um bolo. Como está atrasada, se apressa, esbarra em um garçom e bate a cabeça. Então a garota se esquece do bolo que a irmã lhe pediu para comprar. Ela se lembra apenas de três coisas. Não deve ter nenhum elemento verde. A cobertura não pode ter mais de uma cor. E deve ter pelo menos uma fruta. Você pode ajudar a Elisa a encontrar o bolo correto? Ela deve escolher o quarto bolo. É um cheesecake de chocolate, portanto não tem nada verde. A cobertura é marrom e é decorado com cerejas. Combinação perfeita! A Elisa compra o bolo e vai embora. A padaria está localizada dentro da torre mais alta da cidade. Então a garota entra no elevador para descer. Mas aperta o botão errado e acaba na cobertura. Ela decide tirar algumas fotos com o icônico e enorme relógio instalado ali. Ops! A Elisa deixa o celular cair lá embaixo. Quando decide sair, alguém já havia trancado a porta. E o elevador não funciona. Então ela está presa na cobertura. Por sorte, ainda pode mudar a hora do relógio. Que horas a Elisa deve marcar para que alguém a note e a resgate? Se ela marcar 505 no relógio, parecerá um sinal de SOS. Finalmente, a Elisa escapa da torre e se dirige ao estacionamento. Aqui está o carro dela. Você consegue descobrir o número do lugar onde ele está estacionado? 87. Quando ela chega em casa e Alga lhe mostra fotos de férias enviadas pelo novo namorado dela, o Kaique. Nessa foto, você pode ver ele, seu amigo Beto e um robô humanoide, Neo, que está ao lado do Beto. A pessoa que está usando a máscara amarela não é um humano. De que cor é a máscara do Kaique? De acordo com as informações, apenas o terceiro pode ser o Kaique. Portanto, a máscara é azul. A festa de aniversário está indo bem. Já é quase meia-noite, então a Elisa vai até a cozinha e coloca as velas no bolo de aniversário. De repente, ela se lembra de que o único isqueiro da casa está no andar de cima no seu quarto. Então deixa o bolo na mesa por um minuto. Quando volta, vê que ele está esmagado no chão. A garota questiona três suspeitos. A Lorena fala. Eu estava na sala de estar a noite toda. Não sei quem fez isso. A Wanda responde. Fui lá fora para ver a lua cheia. Está muito bonita esta noite. O Kaique diz. Eu estava filmando uma dança do TikTok com a Elga. Quem estragou o bolo? A Wanda. Dê uma olhada na janela. A lua não está cheia. No flagra. Na manhã seguinte, a Elga acorda mais cedo do que a Elisa e verifica seu feed. Notícias de última hora. Um ladrão famoso fugiu de uma prisão próxima e agora está rondando a cidade. Ele é um talentoso metamorfo, portanto ninguém sabe ao certo como é sua aparência. De repente, a garota ouve que estão batendo na porta. Ela abre e se depara com dois rapazes que se apresentam. O André é um jardineiro de um parque próximo e o Pedro é um lixeiro. Ambos querem usar o banheiro e pedem para entrar. Mas apenas um deles é seguro para convidar. Você consegue adivinhar quem? O André está usando roupas com manchas vermelhas, mas também está segurando um pincel. Então ele provavelmente estava apenas pintando uma cerca. Vamos dar uma olhada mais de perto nos pelos faciais de Pedro. Um bigode se soltou. É falso. Portanto, esse deve ser o criminoso fugitivo.